Um tomate nunca foi tão útil na sua vida. Em um pote, coloque 3 colheres de maisena, 3 colheres de açúcar e 1 colher de bicarbonato. Só não deixa acabar igual o meu. Depois disso, só reservar e cortar um tomate. Depois que cortar o tomate, você vai colocar a misturinha e pronto. O seu exterminador de baratas e ratos está pronto. Simples, rápido e o melhor de tudo. Não vai fazer mal para as suas crianças e nem para os seus animais. Pode fazer sem medo.